Música Bom pessoal, seja bem-vindos para mais um vídeo Eu ando a fazer um vídeo aqui Dessa tratura aí ó Ele vai nivelar um pedaço aqui pra mostrar pra nós A terra já foi nivelada né Mas nós vamos nivelar de novo só pra mostrar mesmo Dessa tratura aí ó Aí sim Nossa Esse aí pessoal, falei que você tá achando tratura Esse é brudinho Isso aí não dá pra acompanhar não hein Olha o que eu atire quero quero O que eu atirei? O que eu atirei? O que eu atirei? O que eu atirei? Olha só como é que tá ficando Aqui rende o serviço hein Um trator de sair e fazer uma área dessa É rapidão O que eu atirei? O que eu atirei? O que eu atirei? O que eu atirei? Eu atirei? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.